Fala galera ligado no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar a partida entre Jorge Wilsterman e Ceará que acontece nessa próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Antes de começarmos, vá logo deixando seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza pessoal? Então vamos à análise. Então, o Jorge Wilsterman é uma equipe tradicional da Bolívia, participou de três das últimas quatro libertadores da América. No primeiro confronto diante do Ceará na Copa Sul-Americana, a equipe jogou num 5-4-1 dessa forma aqui, de forma a suprir os problemas defensivos que a equipe vinha apresentando. A estratégia com três zagueiros não funcionou como esperado, pois o time do Ceará tem uma certa qualidade no seu campo de ataque, de forma que essas movimentações, esses passos trocados, acabavam por quebrar as linhas de marcação e também deixar essa primeira linha com três zagueiros mais vulnerável. Também vale destacar que a equipe do Jorge Wilsterman também não vinha conseguindo bons resultados, de forma que a proposta foi mais reativa nesse jogo contra o Ceará. Uma proposta mais conservadora, vamos dizer assim. Quanto à proposta ofensiva, a equipe do Jorge Wilsterman jogava de forma bastante reativa, como eu citei anteriormente. De forma que, após abaixar suas linhas, conseguia retomar essa posse de bola, junto com esses três zagueiros mais os alas e que os volantes também participavam bastante, dessa forma aqui. De forma que, após retomar da posse, o time saia para o jogo no contra-ataque, puxado principalmente por esses dois jogadores, o Patito Rodrigues e também o brasileiro Serginho. E a referência no ataque era o Osório, centroavante artilheiro da equipe do Jorge Wilsterman. Vale destacar que essa foi a proposta de jogo contra o Ceará no primeiro confronto entre as duas equipes pela Copa Sul-Americana. De forma que, no segundo confronto, a equipe joga em casa e também já não tem mais chance de classificação. Portanto, é possível que a equipe jogue de uma forma diferente, pelo fato de também ter retorno de jogadores que estavam lesionados. E também, a equipe possa testar outras opções ofensivas que não vinham sendo muito utilizadas. Já o Ceará jogava no seu tradicional 4-2-3-1, de forma que dava muita liberdade aqui para os três meias, os meias atacantes, o Lima, o Vina e o Mendoza. E o Felipe Viseu tinha um papel fundamental para sair da área e buscar essa bola, permitindo a penetração ou de Lima ou de Mendoza, para fazer aquela ultrapassagem em profundidade. O único desfalque da equipe do Ceará para essa partida foi o William Oliveira, mas o substituto Pedro Narese também fez uma grande partida, marcou o gol e também fez uma forte marcação na saída em velocidade do time do Jorge Wilserman. Vale destacar que o Ceará, nessa época, vivia um grande momento. Messias e Luiz Otávio passando muita segurança na defesa, as torres gêmeas, como são chamados, e também o meio de campo muito bem com o William Oliveira, no caso o titular, muito bem entrosado com o Charles, além dos três meias atacantes, vamos dizer assim, Lima, Vina e Mendoza, jogando muito bem. Já atualmente, o Ceará vem de dois vices, um vice na Copa do Nordeste e um vice no Campeonato Cearense, de forma que o Ceará não pode deixar isso afetar no emocional da equipe para essa partida contra o Jorge Wilserman. Para essa partida diante do Jorge Wilserman, o Ceará pode vir com essa escalação. Destaques aqui de mudanças para o William Oliveira retornando no lugar do Pedro Narese em relação à primeira partida, e no caso do Mendoza, que não pode jogar por causa da suspensão, diante da confusão contra o Bahia, Jorginho pode ser um substituto, fazendo tanto aqui a beirada como também pode jogar mais centralizado, revezando com Vina e Lima. E também vale destacar que Jorginho vem conquistando seu espaço no time do Ceará. A configuração tática não varia muito sem o Mendoza, de forma que o Jorginho também pode fazer a beirada, como ele também pode vir jogar mais por dentro. Dessa forma aqui, o Vina se adianta para jogar com o segundo atacante, e o Jorginho e Lima fecham mais ali para encostar mais nos atacantes, vamos dizer assim, porque o Vina não é atacante de origem. Mas há outras possibilidades também, essa aqui é só uma delas. De forma que o técnico Guto Ferreira, por exemplo, também pode pôr o Marlon ao invés do Jorginho, para jogar aqui mais centralizado, tanto fazendo a transição ofensiva como também podendo recompor. Ele é um jogador mais coringa do time, um jogador interessante por esse aspecto. A torcida alvinegra com certeza quer saber do Saulo Mineiro, mas ele é um jogador prioritariamente utilizado pelo técnico Guto Ferreira como um atacante no segundo tempo, de forma a pegar a defesa mais cansada, de forma a criar mais chances de perigo. Saulo, de fato, é um jogador que vive grande momento com a camisa do Ceará, tendo grande explosão e também ótimo recurso de finalização, mas ele é um jogador prioritariamente utilizado no segundo tempo. Então, pessoal, essa foi a análise de Jorge Wilserman e Ceará. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.